Música Bem gente, 11h30 da manhã desse sábado, dia 6 de abril de 2019, falamos aqui do auditório do Colégio Sagrado Coração de Maria na Praça São Januário na cidade de Ubar. E aqui está acontecendo um evento do Routre Clube. Aqui a presidente Helena Bortô do Routre Clube Ubar e Barroso, fazendo as honras da casa, juntamente com o doutor Antônio Carlos Acó, recebendo aqui a Cláudia Scaglione, que vai falar já já conosco. Helena, explica para os nossos ouvintes e telespectadores qual que é o motivo desse encontro, onde reúne aqui 135 pessoas aproximadamente rotarianas. Bom dia a todos. O Sodré Agência está tendo aqui 135 pessoas que deu na nossa lista. Nós temos 64 cidades, que está vindo aqui para nós juntar os dois distritos, o 4.580 e o 4.520, e vai formar o 4.521, que será a Cláudia, a primeira governadora agora, substituir esses dois distritos. Então vai ser uma junção para fortalecer mais o nosso Routre. É um prazer ter todas essas cidades, esses municípios aqui hoje, e é um prazer ter vocês também aqui, divulgando o trabalho do Routre, e que está sempre na frente de ajudar as pessoas. Muito obrigado, Helena Borto. Cláudia Scaglione, primeira governadora do distrito 4.521. Prazer em recebê-la na cidade de Ubar. É muito bom, é a primeira vez que estou vindo nessa região, estou gostando bastante. Não deu para conhecer bastante a cidade, mas já deu uma ideia de onde eu vou estar visitando daqui uns meses. E ela chega no outono de Ubar, que faz um calor de 36 graus aproximadamente. Mas como é que está o ânimo, a motivação para assumir como a primeira governadora do 4.521? Pois é. É, a gente está com uma esperança muito grande, e é bom que você agora vai reunir bem mais gente. A gente começa com um distrito pequeno e vamos agora aumentar. Um distritão, para brincar na turma toda. Então vai ser um distrito grande, eu vou viajar bastante, Zona da Mata, Norte de Minas, a área ali de Acesita. Então a gente vai ter um trabalhinho, mas é bom que você está abrindo todo um leque, conhecendo mais gente. E isso é importante em Routre. É um companheirismo muito gostoso. No Routre há quantos anos? Eu sou bem novinha em Routre, eu estou há nove anos em Routre. Muito obrigada e muito boa sorte. Obrigada, eu agradeço. Obrigado, Cláudia. Doutor Antônio Carlos Jacó, ele que assume já já como presidente do Routre Clube Ubar e Barroso, e 21, 22 como candidato a governador do distrito 4.521. Doutor Antônio, sempre uma manhã prazerosa para o senhor, para todos nós rotarianos, receber tantos amigos de perto, de longe, por um evento importante também na sequência da vida do Routre. O Ubar foi mais uma vez escolhido para termos uma assembleia. Cerca de menos de dois meses atrás, nós realizamos o Interclubes aqui em Ubar, com presença de mais de 150 rotarianos da nossa região, da área 8, onde eu sou governador assistente. E hoje, nessa assembleia distrital, que a governadora Cláudia ressaltou aqui, ela foi dividida em duas assembleias, uma para aqui na Mata Mineira, e outra depois em BH e região metropolitana e o resto do distrito. Então, são ações de Routre que levam até a comunidade o objetivo de Routre, a luta com a igualdade social para a melhor qualidade de vida das pessoas. Então, essa assembleia hoje é um marco na história dos Routres aqui de Ubar, e um marco também para a nossa cidade, sendo brindada com mais esse evento a nível do distrito aqui no nosso município. Então, gostaria de agradecer a governadora Cláudia, que vai assumir agora essa distinção para nós realizarmos a assembleia aqui na nossa cidade, no nosso município, e o Routre, Routre Clube de Ubar, Routre Clube Ubar de Barroso, estão de portas abertas para a nossa comunidade, para a nossa população. E o senhor, prontinho para assumir o Routre Clube Ubar e Barroso, e depois assumir a governadoria do 4521? É, não, é... A vida da gente é uma escada, né, Sondré? Pela terceira vez, os companheiros do Routre Clube Ubar e Barroso me escolheram para ser o presidente. Eu fui 82, 83, 90, 91. Assim como a Cláudia é a primeira governadora do 4521, eu fui o primeiro presidente desse século do Ubar e Barroso, em 99 e 2000. Então, vem lá de 82, né, em cargos no Conselho Diretor do Routre, e mais uma vez vamos estar na frente do Ubar e Barroso, contando com o apoio de todos, indistintamente, de todos os companheiros do Routre Clube Ubar e Barroso, e colocamos o clube, mais uma vez, de portas abertas, à disposição da nossa população, as nossas reuniões, às terças-feiras, às 20 horas, em frente ao ginásio São José. Resumidamente, o que está acontecendo aqui no Colégio Sagrado, no auditório do Colégio Sagrado Coração de Maria, é um treinamento. Um treinamento administrado, capitaneado pela governadora Cláudia, em que os futuros presidentes, protocolos, secretários, tesoureiros, enfim, pró-juventude, os projetos e programas de jovens, intercâmbios, enfim, é um treinamento para quem vai fazer parte do Conselho Diretor, junto ao presidente, incentivar as várias áreas, inclusive, de serviços à nossa comunidade. Então, é um momento muito importante, gostaria de agradecer, em nome do Routre Clube Ubar e Barroso, e com certeza, em nome do nosso co-irmão, com o Routre Clube Ubar, a presença dela, da equipe dela, aqui no nosso município. E ela estará fazendo visita oficial, como governadora, a partir do mês de julho, uma data que nós vamos ter o prazer de, mais uma vez, ouvi-la para a nossa população. Muito obrigado, doutor Antônio Carlos, muito obrigado, Cláudia, também Helena Bortô, portanto, esse evento do Routre acontecendo aqui, na Praça São Januário, no auditório do Colégio Sagrado Coração de Maria, na manhã deste sábado. Legenda Adriana Zanotto